Próxima quarta. Nosso filho pode levar uma vida normal? Defina normal. Ele nasceu com habilidades especiais e acabou se tornando o responsável pelas finanças das maiores organizações criminosas do mundo. Eu tenho que saber quem ele é. Como faz isso? Quem sobrevive a esse tipo de clientela? Meu pai era oficial do exército. Ele se preocupava que pudessem se aproveitar de mim de algum jeito. Então ele me botou para treinar com especialistas. Agora ele vai descobrir que seu trabalho pode custar muito mais caro do que sempre imaginou. Há pessoas te procurando. Quais pessoas? Do tipo não amigáveis. Podem atacá-lo. O Contador. Próxima quarta. Depois de Fina Estampa. em Cinema Especial. Em Cinema Especial.